Pô, eu tenho uma ideia pra vocês. Dá pra fazer uma cerquinha ali logo no início, porque Delis não consegue explorar a tua vila, entendeu? Delis não sabe como é que tu tá. Mas tem que ter madeira, né? Tem que. Mas eles exploram só uma vez, hein? Mas é interessante. Eu já carreguei. Então, eu sou os bulgaros. O Google tem até skin, cara. Olha ali, tem até um perfil personalizado. Eu só vou sobreviver, eu tô aqui na... Eu sou só um cara shapeado, barbulo, rústico. Tem água no jogo, não? O meu tá carregando aqui. Ele botou, ele botou o litoral. O Thiago, convenientemente, essa deco é o padrão rústico. Convenientemente. Ô, Google, tu baixou o pacote HD do jogo? Não. Ah, tá. É mais 16 gigas. Nossa. É, essa é a versão definitiva, literalmente. Porque por padrão, tu fica com o E de 2013, né? Graficamente. Ah, eu acho que eu posso baixar isso, né, Thiago? É, fica mais pesado. É claro que não, que ilônia. Batata, tesoura. Tu sabe que o meu PC é uma batata, Thiago. Não sei por que que tu me dá atenção quando eu falo isso. Não sei por que que tu me dá atenção. Essa foi muito boa. Ah, mano, essa... O Thiago, o Thiago, ele não sabe não ser legal, velho. Ele só é legal e deu. Entendi. Deixa eu ver se eu consigo achar mais ovelha por aqui. Ô, bem grandinho esse litoral aqui, hein? O que é isso? O que é isso? Hum, cara, ninguém parado. Vou fazer o B.O. Vou fazer o caso ali no canto cheio, então. Recomenda algum. Tá. Desculpa, o pai tava aqui. Tá. Eles vão assistir o filme do tubarão antigo. TAM, 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 TAM. Não, o primeirão lá. Porque o tubarão era um robozão. Por que que tu não foi fazer o que eu pedi? As relíquias já ficam à mostra, agora que eu entendi. Tomando as ovelhas explorar, igual o Gui fez. É uma de as ovelhas exploradas. Ô, louco. Tem umas três minas de ouro aqui perto. Tá rodando liso, hein? Por enquanto. Por enquanto eu tô tranquilo. Não ri. O mar tá lá em cima. Aqui? Sim. Tá, o Gui é o rosa, o Gui é o azul, né? Tá. Isso, meu cara. Você é rosa? Eu sou rosa. Rosa bem cheguei ainda. Rosa bem cheguei. Eu tô indo explorar as relíquias. Eu vou ficar esperto com as suas relíquias. Sim, as relíquias são top. Eu vou ser rosa. O que o que é isso aqui? tipo mandar os nossos aldeão tudo lá não é que não dá pra colocar milícia aqui ó comparando com o 3 aí E aí E aí E aí e faltando madeira com você E aí E aí o loop chan com E aí E aí Nossa sabe aqui cavalinho sai E aí E aí E aí E aí Então ele tá muito perto de mim Eu não achei ninguém perto de mim até agora Ah tá aqui ó Postura defensiva Unidades defensivas Atacam É A curta distância no caso Agora entendi Porque senão os cara vão atacando e seguindo o bicho até do lado do mapa Hum Conseguiu roubar o velho Consegue Consegue Mas eu tô muito perto da base deles Vou conseguir pegar Só se eu tivesse indo o caminho do centro da cidade aí ia dar certo Ó o cara xeretando aqui ó O ciano Só uma Tem duas minas de pedra aqui que perfeita Só uma Ó Tu podia ter colocado recurso abundante nenhum Podia não Podia não É a minha primeira vez querendo uma sala desculpa Tá Basicamente de cima que não vão vir Olha só De cima Prositivo Sem dúvida 焦 Tem uma hora de começar e juntar Sô burden Ah, achei o verdinho já. Oi. É, eu nego, o verdinho. Já achei o verdinho, foi ótimo. Achei tendência. Tô fazendo nenhuma pesquisa por enquanto, né? Não. Eu, como sempre por último, o Hugo tá com o dobro dos recursos que eu tenho. Avançado por idade feudal já. Eu já tô indo. 60%. Eu achei outro cara, ele tá bem no meio. Ele tá muito perto do outro ali. Cara, eu sou o único que é afastado pra caramba de vocês. Pois é. O Licarpo brabo demais, cara. E aí? Saí você. Tchau, tchau. E aí? Trampo, ou, ousa. A ver. Abrí el só! A ver. O que é isso? É? A ver. A ver. Saí você? Se... Vou fazer um condomínio aqui. Casa nunca é demais, né? Nunca vi alguém reclamar de ter mais casa do que deveria. Realmente. Vou pesquisar a serra elétrica aqui. É o mod do jogo. É igual eles fazem no 3, tu botar carro no jogo e tudo. Caraca. Aham. Aí, termina logo. Aí sim. Bravo. Vou voltar a fazer o deão agora. Tá, tu vem pra cá. Ele já está com fundição funcionando. Ai, Jesus armado. Tá, estou vendo. Vou construir um castelo aqui já. E fechar esse lado. Eu vou fazer um mercado aqui. Eu vou fazer um mercado aqui. Tu também, Gu. Safe. Aí, dá pra fazer a carretinha. Tá fácil. Deixa eu ter uma ropa de comércio boa. É. Fazer aqui. Quando. Quais? Que tên. Que tên. Tên tên. Tên 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 tên. Tên tên tên. Tên tên tên. Se ждitem, meu Deus. Se ждitem, meu Deus. Se ждitem. Seguindo. 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 Morreu, menino. Gui morreu. Gui. Eu vou te dar. Sim. Eu vou te dar. Gui. Gui. Oi, oi, oi. Ah, claro. Não, é porque eu tava multado mesmo e eu não vi. Mas eu tava falando com vocês. Eu tava falando com vocês. Desenvolvimento. Olá. Meu, como assim tá com pouca madeira se eu tô cheio de madeira? Não. Eu sempre faço muita cavalaria, tá? Então... Mas pode ser responsabilizado por outras coisas porque vai ser tenso. Não. Mas. 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 Vou só preparar a pedra. Vou só preparar a pedra. O que é meu cavaleiro no negócio agora? Ah, tá aqui. Ah, o que que tu tá fuçando aqui? Ah não, não é, não tá fuçando. Ó, fiz duas carroças de comércio, eu vou no mercado do verde, quem é o verde? Eu. Eu vou no do roxo. Eu vou vendo o do meu também aqui, no meio de vocês dois. É, mas é quanto mais longe melhor, né? Só que tu vai passar pelo meio deles, né? Ah, é. Faz sentido pra caramba. Pode ser que não seja muito bom, né? Oi. Oi. Peraí, um segundo. Tô pausado? Ah, um segundo, rapidinho. Ah, tá de boa. Já despausei, gente. Despausei. Cadê o meu mercado, velho? Ah, cadê o meu mercado de vocês? O meu mercado tá aqui, ó, tá vendo? Uhum, eu achei. Ah, cadê o meu mercado de vocês? E o amarelinho aqui enchendo o saco. Fica tranquilo, amigo, que logo. Uhum, eu学i não. Fica tranquilo. Looki. Acho que eu fiz. Jornário aqui. Outro eu vou mandar para o Gui, cadê o Gui, puxei o teu mercado, nem vi o que a minha civilização faz diferente, de monges e elefantes, eu também não vi o que a minha civilização faz diferente Ah, é a minha civilização que tipo mostra as relíquias do mapa, eu preciso ir para a próxima área e começar a catar essas relíquias A gente vai fazer o seguinte moço, tu vai pegar e ajudar a madeira, a madeira a gente está precisando, né cara Madeira eu tenho razoável, tem que ter para poder sustentar a plantação Sim Tem que sempre ter mais gente coletando madeira do que outra coisa Só ir pela lição, vai pela lição, é mais fácil, esse negócio de página 5 5.6 é para ser Não, 5, página 5 Tá, essa aqui é a página 5 Não É, tá aqui ó, página 5, lição 1 Lá no cais tem aquele negócio, construir armário de peixe Qual o problema? O que que ele faz? Ele vai dando mais peixe? Ah, sim, é... ele aumenta a quantidade de peixe que você ganha Que é isso? É armadilha de peixe É armadilha de peixe que você ganha Como assim tem 6 aldeão parado? Tem 6 aldeão parado Não pode Claro que pode Você vai construir mais coisas, cara Tô com quase mil madeira, tá muito te proporcional Faz mais fazenda então O que que eu faço elefante? É, é aqui que eu faço elefante Elefante Ela já começou a apelar, né? Aham, elefante fazem urra Elefante fazem piui Baita Eu achei tendência Vamos ferrar aqui com a minha deles, vamo lá É, eu vou fazer uns, uns Uma galerinha aqui Essa calavaria aqui consome só carne, então tá bom Nossa, o elefante não dá muito nada Sim Fazer devagar Realmente O guiche já tá com muralha, cara Não tô afim de fazer muralha ainda Olha só um castelo aqui pra segurar uma onda Um barquinho do amarelo aqui Ah, tem que fazer uns barquinho pra me defender já Uhum Ai, casa, casa, casa Ai, corre, vai Vocês também colocam as plantações toda alinhadinha? Ah, mas com certeza Eu botei o volta das coisas Eu botei o volta das coisas Onde é que vocês acham uma boa ideia botar um castelo? Eu botei o quê? Ah, mas é que... é... eu vou ter que botar um perto do meu inimigo, né? Eu tô com a sensação de que o Gui e o Gui vão ser atacado Eu no meio não vou Se for seguir a premissa do jogo anterior, o Gui vai ser atacado primeiro Esse negócio de premissa é intenso É, se fosse a IA dele ser um padrão Eu fui atacado primeiro Eu tava na posição que você tá Uhum Olha os elefantes dele, cara, tudo alinhadinho Mas eles fazem uns barulho ruim Deixa eu deixar o barulho demais Um, outro Pra lá Ah, tem que fazer um portão aqui também Não sei se não, eu vou tentar acessar Eu vou começar a pegar as relíquias Grabo Aqui mais tem relíquias Mas já pegaram Putz Já avançou pra Idade Imperial, já, velho Caramba Ah, tu também já tá? Ah não, significa muita coisa Quer dizer, tem cinco e ouro Tem que vender, eu tô com muita madeira Ah, vai vender Eu também tenho que gastar isso aqui com construção Os caras tão catando todas as relíquias, mano, não tá sobrando nada Cadê meu monge, ele já levou de volta? Mas morreu Ah, tá aqui Já pegaram a relíquias? Sacanagem, me roubaram Pega ladrão Eu vou mandar a galera incomodar eles lá Fazer uns dois Trabuco Fazer uns dois Trabuco Senão vai ser tenso Amor Como assim tem seus aldeão parados, velho? Não pode acontecer, mano Mano, tem uma pocinha aqui, ó, olha isso Uma pocinha com peixe, né? É Eu vi, eu vi Qual foi, mano? Mano, eu vou de um pescar, então Dá? Dá Dá Acho que no 3 não dá Ih, cara, cataram a relíquia, velho Pô, eles cataram todas as relíquias Aí tu vai no Age 3, na dificuldade difícil, é mais fácil que essa Não é, Gui? É No original, né? No Definitive, talvez estejam, eles tenham balanceado Eu vou, quero atacar uns aldeão deles, cara, mas Tem que achar Ah, foi tu que catou a relíquia Pô, chegou Eu? Eu? Eu tô do outro lado do mapa, não tem como ter sido eu Não, foi o verde, ah, o verde é o Thiago, né? Não, 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 cadê? Agora que eu criei o... Ai, não, 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 cara Outro com mil de madeira E cinquenta de carne Eu quero achar os aldeões deles, mano, como é que é os aldeões deles? Eu acho assim, ó, que o que passou é passado, tá ligado? Eu acho que tu é muito sábio E o que vem é o futuro Calma, calma Que barato Tô com dois mil de pedra Meu Deus, esse sapato Meu Teodoro e Sampaio Eles deixaram os aldeões deles tudo pertinho da... Vou pegar esses caras aqui, vou montar meu trabuco aqui e vou destruir um quartal deles Eu fui com os búlgaros, parece que eles falam russo Eu já provoquei eles Ó, já tem uns quarente, já Tu foi no... tu foi no cinza aqui? Fui Tu morreu? Sim, eu devei só uma tropinha pra... Pra avacalhar com um... Só pra brincar, né? É Qual é o botão pra atacar? R Isso É isso que eu queria Tá, Trabuco, levanta, sai daí Tem uma anciã nossa com irrigação O sobrenome dele é Trabuco Perguntei pra ele como é que ia ser forte Que bosta Que merda, hein? Que merda Tiago achou incrível, piada Eu achei incrível, cara As vezes eu questiono o meu humor As vezes eu questiono o seu humor Pois é Eu vou criar um bagulho aqui Sai daí, ô Os cavalitos tão morrendo Tô destruindo o centro de cidade deles Ah, já? Ah, aqui já tá tudo pegando fogo Esses elefantes são roubados São Tô Valeu Trabuco, levanta essa daí Eu vou fazer umas... Fazer uns navios de guerra e dar uma rodada por aí Ah, eu consigo construir um Creep Post para criar unidades exclusivas. Interessante. 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 Ah, quebrado o trabúco meu. Sacanagem. Tô com um só Tá, como assim? A gente tá em primeiro? Como assim? Os caras caíram lá embaixo Tô feliz que nenhum deles veio ajudar os caras aqui Ah tá, isso aqui é pontuação de equipe, então E tem pontuação individual também Sim, sim, a pontuação individual é a do lado esquerdo, né? Agora entendi Nossa, aí, o meu tá aparecendo só a pontuação individual É, a pontuação de equipe é do lado direito, ó 5157, nós três Pontuação... Cara, cadê? O botão tá em primeiro, né? Tá com o dobro do chão Pô, tava cheio de mina de pedra, agora é pouco, agora sumiu tudo, ó Abraçado, né? Cadê os trabucos? Mandar o deão, né? Coisar não dá, né? Esse é o meu control 3 Mandar eles montar Ô, o rosa é vocês, né? Mandar eles Eu vou atrás do... Eu vou começar a destruir o inimigo aqui pelas... pelas águas aqui Boa Tão traçando reforços Nossa... Tô até começando a dar merda Não tem um portão aqui Tira daqui, rapaziada Meu Deus, só os trabucos morrendo Ele vai mandar meus caminhões aí Não tem um portão aqui Sim. Eu acho que a gente tem um gato pingado, mas acho que ajuda, né? Ajuda muito. Tá tenso? Não, eu vou destruir meu Trabuco. Monta, rapazé. Monta rápido. Monta rápido. Ô, os caras estão pesadinhos até nas... Caraca, eles estão cheios de barco de guerra. Cheio. Eu vi, eu vi, olha lá. Não deu nem pro cheiro teu. Aham. Meu, os caras estão muito fortes, velho. Tô chegando aí, Gu. Calma. Não, eu só não quero que eles destruam meu Trabuco. Chama atenção. Calma. Os cavalos andam muito devagar. É, nada. Dada as circunstâncias... Não! Não deu tempo. Ah, aqui, ó. Mina de pedra aqui, ó. Ah... Trabuco desmonta. Só tinha pouquinho. Vai lá, meu querido. Chegou na hora certa. Cadê eu? Onde é que eu achei aquela mina de pedra? Cadê? Socorro. Eu era uma razão. Não, não é aquela coisa. Tem. 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 Tá, bora para o Tiago. Ah, não acredito que eles foram ousados. Aos de alegria, sempre digo. Os caras aqui, os caras aqui. Ah, o Tico, eles estão mandando de um em um. Putz, eu tinha acabado de mandar fazer um monte de coisa ali. Oh, me dá uma mão porque eu estou sem exército, velho. Eu tinha pesquisado umas paradas aí. Ah, mas eles estão te atacando? Estão, estão me atacando feio aqui. Aonde? Aqui, ó. Ah, mas, é, meus carinha devem contar aqui. Pois é, não ouvi nada ali. Vamos atacar aqui, Tiago. Aonde? Agora aqui reto. Reto da vida? Uhum. Segue as direita. Oh, era bom pegar um monge e reparar esses teus... ...elefantes, né? Estão machucadinhos. Ah, mano, os caras estão... Os caras estão atacando a minha cidade por dentro aqui. Que? Meus barcos? Não, pela água eles estão atacando, velho. Vai! E ataca! Vamos. Tiago, por que Tiago? Peraí, deixa eu destruir os aldeões dele e ele quer acabar com a economia. Putz, mano. Ferrou. Oh, me dá uma mão aqui, velho. Na moralzinha. Eu não tenho nada a prever agora. E não dá para o exército atacar esse navio. Não, mas o problema é os caras atacando meu castelo ali. Ah, tá. Vou mandar os carinha aí. a peça. A peça. A peça. Não, mas a peça. E, não dá para o exército. A peça. A peça. A peça. Eu sei que eu tô sendo atacado. Tem um castelo aí, Gui. Gui não, Gu. Eu sei. Então eu já mandei o meu traboco cuidar dele. Ah, tá. Eu já mandei o meu traboco. Trazendo mais tropa. Já tá indo pra estoura já. Esse cara aqui já era já. Já destruído todo o centro de cidade. Os caras tão atacando as minhas casas, velho. Vai se catar. Eles tão com uma... Oh, se você tiver uns barquinhos, ele me ajuda bastante. Esse é o problema de tu conseguir perto de uma área. Eu não faço mais isso. Depois do que aconteceu comigo. Não, o problema... A treta é que eu não tinha outra opção aqui. É, destruí as minhas dockas aqui. Tô matando meus aldeãos tudo. Sai, bom. Pelo amor de Deus. Era chatão. Tá fazendo o seguinte, mole. Que eu construí. Mãe deus dockas. Meu traboco já tá em deficiente. Só de sair destruindo tudo por terra. O que é isso? 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 Eu quero conquistar. Olha o Trabuco. Juro agora. Está acabando o meu ouro. Tem um ouro novo aqui. Que delícia. Oi. Pode vir. Tá, minhas construções são... Ah, recua, recua. Vai, trouxão. Ele é fantástico. O nome da conquista. Muito bom. Ele é fantástico. Não, eu quero só ver agora. Ô Thiago, olha a minha tropa de barco ali. Caramba. Caramba. Vou tirar um print. Tirar um print. Caramba. Naval mesmo. O Gui está brabo. Não devemos deixar o Gui irritado. Ah, mano. Vocês estão tretando com os meus elefantes aqui, ó. Vocês ficam aqui. Galera. Mas que chatinho vocês, hein. Vou começar a atacar o cara do meio. Vai lá, vai lá. Dá volta por baixo. O tanto de navio que eu tenho. velho, olha ali. Vai pro baixo, pô. Vai ali, ó. No Age 3 tem aquele... Não, aquela lá só pelona, né? Aquela que tem um canhãozão na frente, né? Só que tu só pode fazer dois. Meus elefantes estão seguindo os caras, velho. Volta, gente. Esse jogo já passou de 45 minutos, né? É que também não tá lá fácil, né? Vai. 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 Realmente. Vou atacar os aldeões dele ali, ó. Ah, eles entraram no centro urbano, safado. Vamos no centro urbano dele. Ou, manda os Trabucos lá. Calma aí. Vamos destruir primeiro eles... As... As construções de... De treinamento de tropas deles. Sim, sim. Aliás, eu vou ficar mandando 15 no cara. É um monte de lixo. É, o sair de cidade já foi. Boa. Aqui eu vou adicionar no 3. Esses... Mané tudo vão pro... Um. Mais um. Tá chegando reforços. Eu atingi o limite de 150 casas. Eu atingi o limite de 150 casas. Vocês ditam. Um. 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 Estou montando o exército. Eu também. Bom, destruí as coisas deles. Vamos embora. Onde agora, Bu? Oi? Estou aqui por baixo. Ah tá, vou aí. Vou aí que o meu exército já está machucadinho. Vou dar a tacar as docas deles. Ih, tem uns aldeões aqui para o atacar. Caralho, cinco docas, você é louco. É. Olha aqui, Thiago. Estou tentando destruir meus trabucos pelo mar. Tira eles daí. Estou tentando, mas eles demoram. Ah, não. Sai daí, gente. Eu vou perder um. Não tem jeito. Não já era. Tem que deixar meus trabucos longe da galera. Porque senão eles vão junto na... Vou tentar. Eu tenho que arrumar. Ficou. Courses. Cara, eu tô afim de atacar esse... Mas vamos fazer um exército um pouquinho mais forte ainda Ele fica mandando tipo um em um, nada a ver, tá ligado? Sim, sim Se chama desespero incondicional Eu tô com seis mil de madeira e cinco mil de comida Ai, o que que eu faço com isso? Se quiser mandar uma madeirinha pra mim, agradeço Quanto? Nos quentão e já tô feliz Diplomacia? Não, como é que é? Lá em cima, a Diplomacia, é isso Diplomacia, não Cadê? Tô macia Aqui A gente mandei 2.500 Valeu Agora meu ouro ficou baixo Putz, eu não pesquisei o negócio de ouro ainda, caraca Alô? Alô? É o Lee que entrou? Vamos começar, é o Lu 15 Aí Lucas, vamo lá Vocês tão jogando? É Vocês já conquistaram a partida? Já, já Tá 50 minutos, tamo ganhando Ah, tá De boa Um já se rendeu É porque nós tamo com o Gu, né? Foi? Ah, a ideia é mais rápida, né? Temos que tá ou com o Gu ou com o Nathan Eu tô errado, Gui Não Não Tá certo Pô, que saco, velho Para de ficar mandando soldadinho Alex, uso classe na cor branco frio Tô chato Tô chato Tô chato Tô chato Tadinha Eu só queria ser Normal Quinhentas carne A gente foca nas construções que dão Tá, eu tô mandando... Ô Gui, tu vai querer atacar? Vou mandar aí junto com o teu então Pode mandar aí Só que eles ficam toda hora, velho Que chatinhos Bota a posição de defensiva Eu não sei como é fazer isso Os padrões ficam com a postura agressiva Eles pesquisam os cara até a morte Ele não tem um escudinho Pera aí Bora fazer isso então Ah, já desistiu o cara lá Beleza Próximo Ou vamos reagrupar lá com... Ah, tem só mais um Não é preciso A gente ataca da direita Ou Gui pela esquerda Fechou então Eu já vou mandar lá Cheguei aí Calma aí Só deixa eu destruir o castelo desse cara aqui Porque senão ele vai ficar batendo nas minhas tropas Não, 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 não Volta, volta Volta, volta Porque... Esse castelo ficou bem entre as minhas tropas, velho Porque... Tu quer ir já? Quero Já vou... Já vou... Mandar bala Só um pouquinho Fazendo mais pra boca Tô com oito atualmente Bora Tá, tu vai na frente Sim senhor Tu tem elefante Olha os cara aqui ó Os cara tão te atacando ali Onde? Ali ó Ele era com cinco ali Ah, mas... Não tem mais nada Mais um seis Onde que tá minhas caravela tudo, cara? Então lá atrás Eles estão atacando o teu muro Tô mandando eles lá Ou... Tô mandando eles lá Tá Foi Às não C coisadas Quatro Eu Levei Então essa E o cara fez 3 castelos, um lado do outro, mano. Nossa, ele fez 2 castelos, o realzão. 3, 3, ele fez 3. Mas eu vou mandar os Trabuco lá. Tá, foi. O mega rapazado tá chegando com os refri. Tô com 10 Trabuco. Meu sapato. Tem uma alfantaria de 36 elefantes. Só que o cara não tem nem chance. Tô com minhas catapultinhas aí também. Mas já? Vitória Bulga, né? Vitória Pérsia. Vitória Bermanesa. Ó, a Google foi melhor em 3 coisas, cara. Falei pra tu. Caraca, bravo. Já posso fechar meu Eurotruck? É.